Boa noite, boa noite Quem conhece, deixa rolar aí Vamos fazer deixa rolar, Nita Aham, ei Você é a música perfeita O jeito certo pra falar de amor Pode só a lua encher O teu sorriso me hipnotiçou O cara não vale o que me deixa assim O cara não tem que ser que sim O cara não tem que ser que sim O cara não tem bom padrão Me galece meu coração Se me reflite a gente Se ajeitar no meio da rua Você já sabe que eu sou toda sua Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois na madrugada Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois é madrugada Tudo que eu faço me lembra você Dessa vez é diferente, deixa acontecer Seu perfume não sai do meu travesseiro, não Ficar do seu lado é a minha solução A gente se beijando loucamente no meio da rua E você sabe que eu já tô na sua Se não der certo a vida continua Você é a música perfeita O jeito certo pra falar de amor O pôr do sol, a lua cheia Eu sou mesmo que não te sou Olha nos olhos e me deixa assim E pra você só sei dizer que sim Esse caminho não tem volta não Diz aí meninas De repente a gente se beija no meio da rua Você já sabe que eu sou toda sua Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois é madrugada Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois é madrugada Não tem como evitar E você sabe que eu já tô Se não der certo a vida continua Esse recado louca é esse momento a rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois a madrugada Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Deixa rolar, deixa rolar Só nós dois a madrugada E você é a música perfeita O jeito certo pra falar de amor Ê, Mikael aqui no Música Boa!